Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como desenhar a boca, então eu vou desenhar várias bocas aqui pra mostrar quando o anime tá feliz, triste, com a boca aberta, fechada, tudinho né gente? Então vamos começar o vídeo de hoje. Então gente, na aula de hoje eu vou falar sobre boca. Eu não vou falar sobre nariz aqui gente, porque o nariz do anime ele é bem simples de fazer, geralmente a gente só faz um tipo um fiozinho assim, ou a gente faz tipo só uma linha, então o nariz do anime eu não vou falar, mas a boca sim, porque a boca do anime gente é o que basicamente dá, olha, a expressão facial dele, mostra os sentimentos, se ele tá triste, feliz, se ele tá com raiva, então olha, por exemplo essa boca aqui ó, a gente vai ver aqui que ele vai tá gritando, expressando ou na luta, essa outra aqui a gente vai ver que ele tá com raiva, então é importante quando ele abre a boca, ele pode tá emitindo algum som, como gritando, falando, então olha, geralmente esse sorriso aqui ó, é porque ele tá pronto pra luta, se ele dá um sorriso é porque ele tá feliz, então olha, a boca do anime é muito expressiva, e você vai ver que sempre ele tá movimentando, expressando alguma coisa junto com o olho, então é muito importante você aprender, olha, a fazer boca. Então aqui eu vou fazer algumas bocas pra vocês, bem rapidinho aqui, porque boca de anime é bem simples, mas eu queria mostrar rapidinho isso aqui, antes de fazer, então vamos lá né gente. No vídeo eu vou usar uma lapiseira e uma borracha só, então vamos lá né. É gente, a boca do anime, a primeira que eu vou fazer, vai ser dele feliz, que ele tá com a boca normal, então ó, é bem simples, geralmente o desenhista faz um risco assim ó, com tipo uma covinha, mostrando que o personagem está feliz, então ó, aqui embaixo às vezes a gente faz algum detalhe assim, mas geralmente é assim mesmo que a gente faz ó, a boca do anime é bem simples, então é legal assim você fazer né. Outra boca também que a gente faz muito é quando ele vai pra luta, ou tipo assim, se você já viu o Dragon Ball ou alguma coisa, assim olha, gente aqui ficou muito grosso, peraí, aqui ó, aqui vai engrossando, aí depois vai ó, assim. Outra boca também é quando ele vai pra luta, deixa eu ver se eu consigo fazer pra vocês, que ele vai serrar os dentes mostrando que tipo assim, ele tá com raiva, ele tá com ansiedade, então ó, você geralmente faz ó, esse esboço aqui ó, aqui ó, e depois ó, você vai ó, deixando a linha mais grossa, então a gente vai fazer aqui basicamente o dente do nosso anime ó, cerrado, tipo assim, que ele tá ansioso ou ele tá nervoso pra alguma coisa, geralmente a gente faz essa boca mais assim, pra isso, entendeu? Então ó, você vai ó, fazendo aqui, e é legal você, depois que você fazer o esboço, você tipo, afirmar, entendeu? Tipo, desenhar a boca melhor. Então, eu gosto de fazer isso. Outra boca que eu vou trazer aqui pra vocês, olha, é a boca do anime, gente, meio assim, que ele tá tipo sorrindo, mas um sorriso baixo, entendeu? Ó, vou trazer aqui ó, então como vocês vão perceber, gente, o sorriso do anime é mais fazer linhas, então não tem muito assim o que fazer. Igual, quando ele tá surpreso, você vai precisar fazer, olha, apenas uma bolinha pequena, né, geralmente o olho dele vai tá arregalado, mas você vai fazer ó, apenas isso aqui ó, então é bem simples fazer boca de anime. Eu nem ia trazer esse vídeo aqui, mas com certeza iriam me perguntar também. Outra também que eu já vi quando ele tá tipo, tendo uma ideia malvada, um plano malvado, é dele ó, fazer uma linha assim, e a língua pra fora, eu já vi muito desse aqui, então ó, é legal você fazer ó, assim. Outra também que eu já vi é um sorriso, não é bem um sorriso a boca dele aberta, que geralmente usam, gente, pra fazer o anime, quando eu acho que ele vai falar, entendeu? Aí os animadores, tipo, faz a boca fechada assim, né, e depois faz ela meio que aberta pra, tipo, aparecer mais, entendeu? Aparecer o que ele tá falando, e depois eles fecham de novo. Eu já vi muito dessa boca, então eu acho legal, né? Tem outra que é dele falando, né, então geralmente, eu já vi assim ó, você vai fazer tipo um U, aqui ó, um U, e depois você vai fechar esse U. E aqui ó, vai tá assim ó, acho que essa boca aqui, gente, é lendária, tipo assim, você vai ver em vários animes, e eu acho que é a boca que a criança mais aprende a fazer quando tá aprendendo a desenhar, ó, então ó, assim ó, essa aqui é a língua. Na verdade, essa aqui, gente, foi a primeira boca que eu aprendi a desenhar, não digo de anime, que estão na escola, tudo, eu via e eu queria copiar ela igual, então eu fazia muito essa boca, então assim, é isso que eu queria mostrar, né? Agora eu vou fazer, gente, uma boca que ele vai tá tipo assim, é, peraí, achar a referência, porque a pessoa que conseguiu perder a referência, Naruto aqui ó, que ele simplesmente faz isso aqui ó. Olha, é bem simples, então gente, a boca do anime não tem um segredo, ela é mais fácil de fazer do que de outros personagens, tipo o cartoon, entendeu? Então, eu acho bem fácil de fazer a boca de anime, e eu vou fazer uma boca aqui ó, que eu já vi muito fazendo ó, que é assim ó, essa aqui, finalmente o personagem tá com raiva, ou ele quer expressar alguma coisa que ele está fazendo, é uma boca mais aberta aqui ó, mas gente, pra você aprender a fazer boca, nariz, tudo, você tem que pegar vários personagens e desenhar ele mesmo, sabe? colocar a mão na massa. Aqui eu só tô mostrando algumas, é, alguns tipos, entendeu? Pra vocês, porque é basicamente fazendo o que você vai aprender, então eu recomendo vocês pegarem assim, e tentar fazer o desenho, então aqui, vou rabiscar rapidinho aqui, pra vocês terem uma ideia aqui. Então, a boca de anime é muito mais, vamos dizer assim, prática, porque é uma boca bem simples de fazer, na verdade eu acho muito simples, é, o que eu acho difícil no anime, é, as poses de luta, entendeu? Aquelas poses eu acho difícil de fazer, você tem que praticar várias poses dessa pra você conseguir fazer, então, eu acho mais difícil, então aqui ó, assim ó, tá bom? Aqui ó, ó, assim, então gente, aqui eu trouxe o básico pra vocês entenderem como funciona a boca, mas tem muitas expressões, tudo, mas é que eu queria trazer o básico, assim, como eu disse, a boca de anime é bem fácil de fazer, então você vai pegar na prática, o nariz, o nariz geralmente é um risquinho, às vezes nem tem nariz, então, eu não quis trazer aqui, porque é bem simples, então, basicamente isso, né gente, que eu queria explicar pra vocês. Então, gente, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, né, e tomara que vocês tenham gostado, né, eu inventei trazer aqui vários tipos de boca pra vocês, né, e tomara que vocês tenham aprendido, né, e como eu disse, é importante você treinar a expressão do rosto do anime, né, pra você conseguir fazer vários tipos de boca, né, nos seus personagens. Então, foi isso, né, gente? E na próxima aula vai ser a última aula do nosso curso de desenho, né, gente? Estou meio triste que vai terminar, mas é isso, né? E na outra aula eu vou fazer uma revisão geral de tudo que a gente aprendeu, fazendo um desenho de anime, né, desde o esboço, a fine art, até o colorido, né, com vocês, tudo passo a passo, revendo tudo que a gente aprendeu durante o curso, né, gente? Então, é isso, gente, deixa o like, se inscreve no canal e tchauzinho!